Olá velhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Que bom que nós estamos juntos agora em 2023 esse é o nosso primeiro vídeo do ano e eu não poderia deixar de fazer um vídeo com as plantinhas que são tendências agora em 2023 e que você pode ter dentro da tua casa também, não é só para a área externa então vem comigo que eu vou te mostrar 10 plantas que vão ser as queridinhas de 2023 para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida aqui você cuida do seu bem-estar cuidando das suas plantas você sabe que assim como na decoração, na moda, tem até raças de cachorro que sempre tem aquelas que tem um período que é mais tendência, tem épocas que todo mundo tem boxer, todo mundo tem dalma enfim, as plantas também tem isso, tem algumas plantas que elas ficam mais na moda durante o período lembra que as nossas avós, elas costumavam ter samambaia, ter aquela renda portuguesa são plantas que hoje em dia você ainda vê, mas que não são mais o top, mais as queridinhas, sempre tem novidades e é por isso que já de cara eu vou te mostrar 3 plantas que assim, vieram do meado de 2022 e vão continuar fortes agora em 2023 que a nossa primeira planta é a queridinha Aglaunema Lawan essa também veio de 2022 para ficar 2023 todo dá uma olhadinha nela aqui na foto e me diz por que você acha que ela é queridinha esse tom de cor de rosa maravilhoso misturado com outras folhagens verdes verde às vezes mais claro, mais escuro, junto com outras plantas que você tem dá um charme completamente diferente, ele dá um colorido não é uma flor, mas é uma folhagem colorida que fica linda, absurdamente linda assim como a nossa segunda tendência que é essa daqui, o cingônio rosa cingônio rosa também é outra planta que veio para ficar também do meado de 2022 vai continuar 2023 todo e é uma planta também maravilhosa já é um rosa mais antigo, que a gente costuma falar é um rosê um pouco mais claro, não é tão viva a coloração mas também dá um charme, dá um destaque misturado com as outras plantas e a nossa terceira planta é o Filodendro essa você pode ver aqui, fala nos comentários é ou não é assim o máximo a coloração dela, é uma cor vibrante, forte você vê como que é vibrante essa cor agora você imagina isso numa cantoneira, numa jardineira próximo de uma janela, dentro de casa as plantas já tem esse poder de trazer vida, de trazer alegria para o ambiente agora você imagina quando elas podem ainda trazer cor, formatos de folhas diferentes texturas diferentes, aí assim fica deslumbrante fica um charme só, eu falo que é o luxo da natureza tem umas que são tão exibidas, que são listradas, coloridas o formato da folha é diferente, elas são espetáculos e o melhor, essas três plantas, essas três primeiras tendências que eu te mostrei, a Glaunema lauan, cingônio rosa e o Filodendro essas três, você pode ter próximo de uma janela porque elas precisam de bastante claridade e do substrato sempre levemente úmido você tendo isso, você vai ter assim, elas são de super fácil cultivo agora vamos para a quarta tendência que também é uma tendência que veio do ano de 2022 e vai continuar forte no ano de 2023 que é o Ficus Lirata a Ficus Lirata, ela é uma árvore que você pode conter, deixar ela contida controlar o tamanho dela, o porte dela pelo tamanho do vaso e pelas podas ela é uma planta que gosta de sol pleno então se você tiver uma varanda ou um apartamento que tem um terraço se você possa deixar ela num canto onde bata um sol ela vai adorar e eu estou falando dela justamente porque a tendência, que é novidade para 2023 é a irmã da Ficus Lirata que é a nossa quinta planta, a Ficus Elástica olha essa foto, a Ficus Elástica a cor das folhas é maravilhosa o destaque dela é essa cor que ela é meio arroxeada ela é uma cor bem escura então se você colocar ela próxima de uma parede branca ou se teus móveis são muito claros ela vai se destacar, ela vai aparecer e vai ser um charme só o cuidado com ela é o mesmo que o da Ficus Lirata tem que ser um lugar que de preferência tenha sol pelo menos o sol da manhã ou do final da tarde e o substrato dela também tem que estar sempre levemente úmido agora vamos para a nossa plantinha número 6 que também é tendência essa é super novidade é a nossa plantinha número 6 a Calathea orbifolia olha isso olha assim o espetáculo que é essa planta ela tem a folha larga ela tem listrinhas o formato dela é demais a coloração que é toda listradinha verde claro com verde escuro ela é uma planta assim que ela não é de grande porte ela é até de médio porte as folhas dela é que ocupam espaço são folhas largas e que se você colocar um vasinho dela dentro de um cachepô e numa mesinha de canto que seja próximo tem assim uma leve claridade sabe uma claridade de longe que é o nosso sol bem infiltradinho a nossa meia sombra ela não pode com o sol em cima dela porque fica toda desbotada aí perde aquela beleza do contraste do verde mais claro com o verde mais escuro é uma planta também que você precisa entre as regras deixa o solo secar deixa o substrato ficar mais seco para você poder regar abundante agora você pega um vasinho desse coloca num cachepô ele vai encher vai ficar a coisa mais linda com certeza vai ser o centro das atenções da tua casa e a nossa sétima plantinha tendência para esse ano vem já há anos na verdade que é a monstera deliciosa conhecida como costela de adão essa já vem há anos sendo tendência e isso por causa do formato da folha dela olha a folha dela como é a coisa mais linda então misturada em outras plantas misturada em outra folhagem ela tem esse diferencial que se você colocar um tutoramento ela sobe pelo tutoramento é uma planta que dá para você colocar num vaso encostado na parede você põe um tutoramento assim ela vai subindo como se estivesse subindo na parede ou coloca numa treliça coloca aquelas treliças dentro do vaso ela também vai subindo dá um charme total na casa e ela é toda verdinha não esquece que essa é a nossa sétima planta mas que vem em seguida da sua irmã que é a nossa oitava plantinha mas antes se você está gostando desse vídeo já deixa o teu like compartilha porque se você ficar até o final do vídeo você vai ter uma surpresa que é saber qual a média do preço dessas plantas e mais como você pode fazer para comprar essas queridinhas por um preço mais acessível fica comigo até o final que você vai saber e agora a oitava que eu te falei é a irmãzinha da monstera deliciosa que é a monstera deliciosa variegata olha que espetáculo de planta tem tudo de maravilhoso que a monstera tem que é a costela de adão que tem aqueles rasgos na folha que tem aquele diferencial todo dela com o luxo o deslumbre de ser toda malhadinha de verde e branco você imagina isso se você tem uma sala um pouco mais escura ou móveis que são mais escuros e você coloca uma planta dessa ela vai trazer luz ela vai trazer alegria aquele up que precisa no ambiente e as vezes a pessoa tem né móveis mais escuros ou o ambiente a sala é um pouco mais escuro o ambiente onde você vai colocar a planta é mais escuro coloca próximo da janela se for um ambiente mais escuro mas com certeza ela vai trazer luz ela vai trazer alegria pra dentro da tua casa agora a nossa nona plantinha que é pra você que tem mora no litoral ou pra você que mora no interior e quer dar um ar mais tropical dentro de casa quer fazer uma decoração mais diferente mais assim descontraída o que chegou agora fresquinho pra 2023 são as bananeiras ornamentais é isso mesmo olha que espetáculo não é uma mini bananeira é uma bananeira ornamental ela tem aquele estilão de bananeira tem pessoas que dizem que conseguem as vezes dar algum cachinho de banana mas na verdade os produtores dizem que é só a folhagem da bananeira mesmo que ela não dá fruto agora eu não tenho então eu não posso te dizer se ela dá fruto mesmo ou não mas o importante é que você pode ter ela dentro de um vaso ela é uma planta de um porte médio então você pode ter ela dentro de casa só que ela precisa de um espaço ela precisa de ter um espaço a volta dela ela precisa de sol direto batendo nela e também precisa estar com uma boa irrigação com uma boa rega pra ela não pode ficar como as outras frutíferas ela não pode ficar sem sol e também não pode ficar com um substrato muito seco porque ela amarela rapidinho e você perde a tua planta mas não é um espetáculo você ter uma bananeira dessa na tua sala ou no teu terraço isso é um espetáculo é lindo você só precisa ter espaço pra ela mas mesmo assim vai ser um charme só e agora a nossa décima planta que é a minha queridinha do coração e também veio de 2022 e ela vai ficar porque ela é um desbunde você vai conta pra mim nos comentários aqui o nome dela porque eu vou te dar umas dicas vou te dar umas dicas a folha dela é toda de poá toda de pintinhas as florzinhas estão vintage é a coisa mais delicada a coisa mais linda e se você pensou na begônia maculata é isso mesmo ela continua esse desbunde aqui olha essa folha olha que coisa mais linda olha essa pequenininha eu já falei pra vocês que toda vez que eu vejo as folhinhas da begônia maculata eu lembro da galinha da angola né por que será olha essas florzinhas elas já estão secando mas olha o charme que é sem contar que ela me dá flor o ano inteiro ela só precisa de ter uma claridade não precisa de sol batendo direto nela precisa tomar cuidado com o vento aqui ó ela tá balançando tá vendo tá ventando mas ontem todo dia eu tenho que vir aqui quando tá ventando e borrifar a água nas folhas tá não é só molhar o substrato não tem que borrifar a água nas folhas porque esse vento ele seca as folhas tá então ela precisa desse cuidadinho a mais mas vale a pena porque ela é linda e maravilhosa agora você que ficou comigo até o final do vídeo vai ter a dica de ouro o pulo do gato esse é o nosso primeiro pulo do gato de 2023 que justamente são os preços dessas plantas porque essas queridinhas você sabe que são caras elas não são plantas baratas mas tem uma diquinha aí que eu vou te dar que você não vai acreditar por exemplo as três primeiras plantinhas que eu te passei a glaunema cingônio e filodendro elas são plantas que em geral você não encontra é muito difícil você encontrar por menos de 120 reais se você encontrar abaixo disso se ela tiver meia caidinha se não tiver muito bonito se tiver em fazinhos menores vale a pena você comprar porque aí você entra no nosso canal dá uma olhada nos vídeos e vê como você cuidar direitinho delas que elas vão ficar bonitas eu mesma já comprei várias plantas por preços mais baratos porque estavam caidinhas estavam meio ajudiadas e eu fui cuidando não é uma planta que dá para eu pegar e vir aqui mostrar no vídeo para vocês como está linda maravilhosa não é uma planta que eu tenho que pegar que eu tenho que ter um cuidado com ela é como se ela estivesse assim se recuperando porque na verdade ela está se recuperando dos maus tratos que acontecem durante o transporte que balança dentro de caminhão vai saber como fica dentro do supermercado ou nos gardens nunca tem o ambiente adequado que cada uma espécie precisa então a gente precisa dar esse cuidado esse carinho para elas mas vale a pena porque você paga mais barato outra planta que também está muito muito cara no momento é a costela de adão a monstera variegata porque ela é assim um destaque a bananeira ornamental também e a catleia orpifolia também estão com os preços muito elevados então se você quer ter essas plantas e ainda não cabe no bolso espera um pouquinho passar esse boom delas porque aí você consegue dando uma garimpada por preços melhores mais acessíveis ou que nem eu falei uns vazinhos menores essa begonia maculata por exemplo você não vai acreditar você não achava na época begonia maculata por menos de 300 reais eu comprei esse vaso cheio assim por 80 reais o nosso ficus lirata aqui ó o nosso ficus lirata olha o tamanho que ele está maravilhoso o vaso que ele está essa é uma planta que você não paga por aí menos de 500 600 reais e eu comprei essa planta por menos de uns 80 reais não foi Alexandre menos de 100 reais eu paguei nessa planta tudo bem ela estava mais ou menos por aqui ela já cresceu bastante é uma planta de crescimento bem rápido então abelhinha zangão não esquece pega a dica que essas plantas que estão mais caras você espera passar o boom delas para você poder comprar por um preço mais acessível ou aproveita para comprar vasinhos menores ou quando elas estão meia caidinhas não fica assim pensando ah não está muito bonita não vou comprar não você não tem ideia de quantas orquídeas eu já comprei assim eu sou a rainha de comprar orquídea sem flor só com as folhas meia caídas as folhas às vezes desidratadas e eu dou um trato nelas a gente cuida delas elas ficam lindas e nos dão flores e sai por um preço muito mais acessível eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje fica de olho nos nossos próximos vídeos um beijo fica com Deus e na rosa do deserto e aqui na pontinha para ter algumas outras imagina tchau 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 tchau